Vamos começar o programa falando da iniciativa do Papa Francisco de consagrar a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria logo mais às 13 horas. Ele vai fazer isso direto do Vaticano, vai ser transmitido pela Rede Vida, mas quem vai contar melhor tudo isso e falar um pouco sobre esse conflito, inclusive, é Dom Fernando Antônio Figueiredo, Bispo Emérito da Diocese de Santo Amaro, nosso querido amigo. Eu fico tão feliz toda vez que eu entro na Rede Vida e tenho o privilégio de encontrar com o Senhor. É uma felicidade. Só a benção. Que Deus abençoe e proteja, viu? Obrigada. Que Deus abençoe e proteja também todos que estão acompanhando. Graças de Deus, presença dEle, força interior que desejamos para você e para a sua família. Amém. Dom Fernando, vamos sentar? Porque aqui, com mais conforto, a gente precisa bater um papo, tentar entender um pouquinho esse conflito, essa guerra. Podia ter sido diferente? Creio que deveria ter sido diferente, né? Muito mais através do diálogo, através da, vamos dizer, de conversas, realmente de coração aberto um para o outro. Como isso é importante. Diálogo, não sei se nós conhecemos bem o que seja, porque falamos tanto, tanto de diálogo, e a palavra tem um significado todo especial, que mostra bem o que poderia ter sido realizado, né? Através, sem dúvida, da diplomacia, né? Mas a palavra diálogo, diálogos. É uma palavra grega. Diá é através. Logos, palavra. É o caminho que se faz através da palavra. Portanto, que abramos o coração sinceramente, com sinceridade, para o outro. E ambos vão caminhar através desta fala para se chegar a um lugar que não pensávamos chegar quando iniciamos a nossa conversação. Isso que é diálogo. Aí nós caminhamos. Mas o que é uma exigência essencial para que haja um verdadeiro diálogo? Que haja liberdade interior. Se você estiver apegado, enraizado, numa determinada ideia, ideologia, ou no desejo de poder, aí torna-se muito, muito difícil. Quando nós estamos interiormente livres, nessa liberdade, então, nós nos abrimos para essa caminhada, para chegarmos com o outro, onde não pensávamos, nem ele, nem eu. Chegarmos naquilo que o Senhor deseja de nós. Eu fico pensando no que é que a gente também pode aprender com tudo isso, né? Porque, às vezes, a gente olha essa guerra acontecendo lá e essa dificuldade de se estabelecer um diálogo e esquece que, muitas vezes, dentro das nossas famílias, existe uma guerra por falta de diálogo. Então, eu acho que a gente pode fazer aí um paralelo e pensar mesmo o que é que existem esses conflitos hoje na sua casa, o que é que está provocando essa guerra, essa briga, essa separação, né? Eu diria, na família, perguntem-se se estão interiormente livres ou não. O que impede, às vezes, um verdadeiro diálogo, é que um deles quer convencer o outro de fazer o que ele deseja e não, primeiramente, descobrir o que o outro pensa. Se ele abre, se abre ao outro, de coração, eles vão caminhar juntos. Aí está a dificuldade. Não simplesmente, diríamos, uma ideologia, mas, às vezes, um gol, um prazer ou um desejo de se impor ao outro. A senhora mãe, a senhora, o senhor pai, que lá estão, eles não vão impor aos filhos isto ou aquilo, mas diálogo é abrir o coração para os filhos e os filhos para eles e caminharem juntos. Tentar se colocar no lugar do outro para entender os seus porquês. A gente ontem falou muito sobre essa aceitação, que amar é aceitar e não impor que o outro seja ou pense como você é e pensa. Porque senão a gente não ama o outro, né? A gente só ama o reflexo da gente mesmo. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo que eu falo com você, eu estou fazendo uma caminhada na minha vida, no meu coração. Agora, se eu não estou fazendo essa caminhada, não estou dialogando. Se eu continuo fechado, não estou dialogando. É verdade. Eis o grande problema que nós temos. Eu penso sempre que a gente precisa olhar as coisas e tentar pegar para a gente o que é que a gente aprende na situação, mas também o que é que a gente pode fazer diante dessa situação. Nós, cristãos, qual seria o nosso papel agora? Como cristãos, evidentemente, há a luz do evangelho. Há luz do evangelho onde Jesus deu a vida por todos. E não há mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não é verdade? Então, saber doar-se totalmente ao outro. Eis a riqueza do evangelho. Se nós realmente começarmos a viver isso, nós começamos a ser interiormente livres, nós nos doamos, e aí o outro também se encontra conosco e se estabelece entre nós, a unidade. Por isso que sempre, sempre o Senhor diz paz e unidade. Unidade não é uniformidade. Você continua com a sua identidade e eu com a minha identidade, nós nos compreendendo e vivendo cada vez mais na riqueza dessa diversidade que existe entre nós, mas na comunhão, mas na unidade. Como na palavra do dia que eu li ainda há pouco, né? Que fala da árvore, né? Nós estamos em Cristo e cada um é parte desse corpo. Isso seria a unidade. Cada um tem a sua função. E cada um valorizando o outro. Cada um valorizando. É o que é importante. Porque o outro de fato é necessário. É necessário. Agora, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer. À uma da tarde, o Papa Francisco faz uma missa. Ele celebra, vai ter uma grande cerimônia em que ele vai realmente consagrar tanto o povo russo como o povo ucraniano ao coração imaculado de Maria. Vejam que beleza isto. Quem é que está mais do que nunca presente no coração de Maria? Quem? Filhos. E quem é o filho dela? Jesus. Jesus. Portanto, consagrar o coração de Jesus significa colocar-nos no coração junto a Jesus. E, portanto, Jesus está também nos abraçando, nos colocando junto a Ele. Olha que beleza. O coração imaculado de Maria, o coração imaculado de Maria, russos e ucranianos. Aí chegaremos realmente a mais legítima e profunda unidade. Um momento como esse, um momento de dor, normalmente leva as pessoas a uma busca maior pela espiritualidade. O senhor acha que os movimentos que a nossa igreja está fazendo, ele de alguma forma causa um impacto positivo, apesar do momento ser tão difícil? A igreja sempre esteve, não só anunciando o evangelho, sim, anunciando o evangelho, mas procurando vivê-lo e vivê-lo através das obras. Nós chamamos obras de misericórdia. Essas obras de misericórdia são obras que estão voltadas, ou nosso olhar que está voltado para todos. Estamos prontos a servir. Quem? Sobretudo aqueles mais desfavorecidos. Aqueles que sofrem. E nós hoje estamos com o coração aberto, coração aberto para aqueles que estão lá na guerra, famílias que estão sendo destroçadas, pessoas que estão sendo mortas. Aí o nosso coração realmente se volta para eles e do nosso coração brota uma prece forte, vigorosa. É essa que o Papa faz, adeus ao Senhor, na intercessão de Maria, para que realmente sobre eles estenda Deus a sua mão poderosa e conceda a misericórdia. Na misericórdia o perdão e no perdão a reconciliação e na reconciliação a unidade entre eles. Amém, é tudo o que a gente quer. E o que é que, na sua visão, nós, brasileiros, telespectadores da Rede Vida, minha amiga dona de casa, o que podemos fazer? Creio que todos nós temos algo muito importante a fazer. Não só a oração, sem dúvida a oração. Rezarmos, orarmos. A oração é sintonizar-se com Deus, voltar-se para Deus. E, portanto, essa comunhão em Deus é uma força espiritual que está lá, sem dúvida, presente, para que lá ocorra esse diálogo, essa possibilidade de se chegar a um acordo pacífico. Então, portanto, a oração, mas também nossas obras, nossas obras de piedade, nossas obras de misericórdia. Que o nosso coração, orando, se abra àqueles que nos rodeiam. Há quantos que estão aí caídos, sofrendo? Quantos e quantos também estão famintos? E o nosso coração insensível? Não. Quando se abre para eles, é também força em Deus para aqueles que lá estão e estão passando as necessidades da guerra. Eu vi agora o movimento de onda, né? A gente faz aqui no nosso cantinho e essa onda vai se multiplicando. A gente ajuda a promover a paz, a misericórdia, no nosso canto e isso vai se propagando. Porque estamos todos unidos, ligados uns aos outros. Ninguém é isolado, minha irmã. O que a sua vida está ligada a todos e a de todos está ligada a nós. Portanto, nós não estamos, não somos separados uns dos outros. O bem que eu faço aqui irradia. O mal que nós fazemos também irradia e prejudica a todos. É isso que nós devemos compreender. Há uma solidariedade no bem e a solidariedade também no mal. E queremos nós, de modo particular hoje, formar essa grande solidariedade no bem, no amor, na paz. Gente, não tem momento mais especial do que esse. Quando a gente fala desse amor e a gente sabe que a fonte de todo o nosso amor é Deus, o meu coração aqui até transborda, sabe? Porque é um grande privilégio entrar na sua casa para falar de amor. E para te desafiar a viver esse amor onde quer que você esteja. você ser uma propagação desse amor aí na sua casa, no seu cantinho, na sua família, na sua cidade, no seu bairro, e que você vai contagiando e contagiando e a gente vai ter, sim, um mundo cada vez melhor. Eu gostaria muito de te pedir uma bênção, uma oração, que a gente pudesse fazer um... A bênção de São Francisco de Assis. Muito bem. A bênção que São Francisco de Assis dava, deu ao seu irmão franciscano. Estávamos caminhando numa estrada, São Francisco e o Frei Leão. Chegaram em determinado local, São Francisco se voltou para o Frei Leão e disse, como que São Francisco chamava Frei Leão? Ah, Frei, Cordeirinho de Deus. Era São Francisco, né? Disse, o que você deseja? Uma bênção. E ele deu esta bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E São Francisco terminava, e eu termino também. Paz e bem. Paz e bem. Muito obrigada. Gosto muito de te receber. Deus abençoe e proteja. E o Senhor venha me visitar mais vezes. Sim. Adoraria ter todo dia Dom Fernando aqui comigo. Graças a Deus. Muito querido. Deus te abençoe e te proteja. Amém. Obrigada. E tchau para vocês. Que Deus abençoe e muito você que está em casa, sua família. Ser humano maravilhoso, né? Ó, eu vou ficar com esse tantinho aqui de amor. Vou passar esse daqui para você. Você passa para alguém aí que está do seu lado. Faz isso, faz isso. Só um símbolo. Pega aí, amor. Passa para alguém que está do seu lado e pede para ir passando. E vamos continuar com um sorriso no rosto, com o coração aberto. Emanando amor, intercedendo pela unidade, intercedendo pelos nossos irmãos russos, ucranianos e para que seja feito um diálogo de paz. Tá bom?